Música Olha, os moradores da rua Vital Brasil, no bairro Estação Experimental, estão reclamando de um bueiro entupido que está deixando a rua alagada. A água podre invadiu parte da rua e o assalto começou a ceder. Depois desse problema, a nossa equipe foi chamada. O repórter Marilson Maia tem as informações. A bronca de hoje vem da rua Vital Brasil, bairro Estação Experimental. Esta rua aqui, que de acordo com os moradores já virou até brincadeira. Eles dizem que são privilegiados por terem um pesque-pague em plena rua Vital Brasil. Isso virou realmente motivo de chacota porque os moradores há tempo estão pedindo para que essa situação seja resolvida e até o momento ninguém fez absolutamente nada. O que acontece é que o esgoto está entupido, está bloqueado ali. A água, isso aqui é água de esgoto, água das residências, das cozinhas, dos banheiros e ninguém faz absolutamente nada. Olha aqui, a gente percebe? Mostra esse lado aqui, Emerson. Está virando um verdadeiro lago aqui, uma lagoa. O alagamento da rua está causando incômodo porque está mal cheiroso aqui, o odor aqui é realmente forte e, principalmente, está acabando com a rua. A rua está toda sendo infiltrada e, aos poucos, está perdendo aqui o sossego. Os moradores estão perdendo o sossego por conta dessa situação. A Dona Maria Anunciação é uma das pessoas que está revoltada. Revoltada com a água, revoltada com a sujeira, revoltada com a imundiça, que é demais. Aqui, isso aqui é foco da dengue, porque essa água só traz o que não presta. E mal cheirosa. E mal cheirosa. A gente não pode nem tomar um ar e respirar um ar por causa dessa água fedida. Dona Odete Barbosa, Dona Odete, a situação complicada aqui para vocês. Eu estou revoltada com esse buraco cheio d'água e com a travessa ali. Porque a gente nunca faz nada nessa travessa. Quando faz, o pessoal vem, bota ali, toca fogo. É fogo aí que é preciso nós chamar. Está chamando o corpo de bombeiro para vir, porque a gente tem que pegar fogo no apartamento, na minha casa. Vocês já pediram várias vezes providência e nada foi resolvido? Eu fui na C6, o meu filho fez um requerimento para a C6, solicitando pelo menos placa. Aí, no ano passado, quando foi ontem, eu retornei lá e falei com a dona Silvia. Hoje ela mandou a censura, porque ela não tinha placa, ela mandou a censura colocar uma placa ali. Colocaram. Mas a população não ajuda, coloca o lixo sempre. A semana passada eu paguei para um rapaz tirar o lixo de dentro do boeiro, porque vários carros caem dentro do boeiro. Paguei para o rapaz tirar o lixo. Aí, enquanto eu arrumava um saco de fibra para colocar no lixo, veio uma pessoa e jogou o lixo todo de volta dentro. Então ela é cheia de lixo, está entupido de novo. É um absurdo. Faz um lixão aí, toca fogo. Por várias vezes o apartamento ia sendo queimado, a casa da dona Odete ia sendo queimada. É um absurdo o que o povo faz. Se a empresa que está fazendo a obra aqui próximo não se dispôs a resolver o problema, que o Depasa venha, porque já foram pedidas várias vezes pelos moradores uma providência do próprio Depasa e até o momento nada foi feito. O que eles querem é continuar tendo uma vida normal, tendo um bem-estar normal e não correrem mais o risco de serem contaminados com essa água podre, fedendo bastante e principalmente colocando eles em risco de uma contaminação de doença infectocontagiosa. Portanto, fica aqui o nosso apelo para que o Depasa resolva isso o mais rápido possível e que os moradores, os que não estão tendo consciência de jogar lixo no esgoto, parem de fazer o tipo de serviço. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. 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 Mário Somaya, para o Gazeta Alerta.